Eu fui num churrasco na casa não sei de quem, que eu gosto muito de comer coisa boa brasileira, e a gauchada toda e tal, e o Paixão chegou lá. Moço! Aí, falei, essa aqui é Inesita, essa aqui é o Paixão Coxa, apresentado, né? Falei, poxa, que beleza, eu tenho muita curiosidade em conhecer a música do Sul, né, que é muito pouco divulgada, eles são meio fechados, né? Estava na moda Luiz Gonzaga, Nordeste, Samba do Rio, não quero conhecer. Babosa Lessa era o chefão do negócio, e o Paixão Coxa, os dois tinham recolhido no Templo de Estudantes, não sei quantas danças gaúchas, e feito um livro com a partitura, com a história da dança, com a letra. E eu fiquei doida, né? Cheguei em São Paulo, falei, ai, fui na Copacabana, e eu queria gravar essas danças gaúchas. É, ah, é bom, é, essa música do Sul? Falei, ai, além disso, eu quero que o disco saia com um manual de danças, com toda a coreografia que foi a esposa do Lessa que aprontou, sabe? Tem toda a coreografia. Porque em São Paulo a coisa de festa de São João, de Itú, está muito detupada. E eu vou trocar isso, eu e o Babosa Lessa, por Música do Sul. E andamos de parque infantil em parque infantil, em colégio, em escola, e não sei o que, catequizando as professoras. A Copacabana publicou os livros, e a editora Vitale, né? E soltou os discos. Primeiro um pequenininho gravado no palco do Chato São Pedro, lá no Sul. Ao vivo, né? E foi um sucesso. E aí a gente ia no parque e dizia, olha, vamos mudar essa tarantela aí, vamos fazer o pezinho, que é uma dança gaúcha. Como é que é? A gente deu disco para a professora, deu manual. E está até hoje, é uma das maiores surpresas da minha vida, foi quando minhas netas eram bem pequenininhas, e eu fui no Jardim da Infância, lá que elas frequentavam. A professora era gaúcha, puxou o sanfonão, sentou num banquinho, começou a tocar as danças gaúchas que eu gravei. Ia tico-tico lá desse tamanhinho, quatro anos, cinco anos de gauchinha dançando. Mano, não aguentei. Foi a primeira vez que se gravou música, folclore gaúcha, as danças. Ninguém queria gravar. E tinha que ser uma paulista. E tinha que ser uma paulista. E tinha que ser uma paulista.